Feito, agora sim. Eu só queria, presidente, colegas vereadores, parabenizar a vereadora Rose por trazer essa discussão aqui para casa. E é por isso que a gente convida sempre, a Escola do Legislativo, sempre convida todos os vereadores para participarem do vereador por um dia, para justamente acompanhar essas ideias que vêm desses estudantes, que vêm das suas comunidades escolares e que trazem aqui para casa. A gente tinha já anunciado, eu falei sobre isso quando fizemos uma avaliação do vereador por um dia, e também compartilhamos as informações de como tinha sido aquele encontro do dia 23 aqui, e que foi, na minha opinião, realmente sensacional, pela organização deles, pela forma, pelas mudanças que nós implantamos no vereador por um dia esse ano, conversando com eles, conhecendo um pouquinho das propostas, das proposições dos colegas, das outras escolas, para poder debater efetivamente. E nós tínhamos anunciado que a gente faria a entrega de todas essas proposições ao Executivo. Então, nós só não conseguimos fazer antes por uma questão de agenda, ele está marcado, salvo engano, está marcado para amanhã, pela amanhã, a Escola do Legislativo e a Comissão de Educação, o nosso presidente da comissão, a gente vai entregar esses projetos, essas propostas todas que foram encaminhadas aqui pelos estudantes, e que bom que elas venham efetivamente para casa, estão todas à disposição de todos os colegas vereadores. Porque o que nós comentamos com eles, e a gente participando, como eu já falei, são meses de preparação, e quando a gente conversa com os estudantes, eles têm essa expectativa. Mas isso pode se tornar real, o nosso projeto pode efetivamente em algum momento vir a lei? E a gente sempre fala isso, né? Olha, os vereadores vão estar por aqui, vocês estarão na Câmara de Vereadores. Então, pode ser que sim, que alguém se aproprie. Então, que importante que nesse momento, esse pedido de informações venha para casa, como uma forma também de a gente mostrar a credibilidade das propostas deles, a importância das propostas deles. E elas serão entregues, então, amanhã ao Executivo, que vai fazer o encaminhamento também para as secretarias que foram citadas ali, né? Há propostas, como eu falei, que têm uma relação muito maior com o próprio Legislativo, e por isso, agradeço mais uma vez aos vereadores que no dia também participaram aqui conosco e acompanharam essas propostas. Obrigada, obviamente, no momento oportuno, votarei favorável a esse pedido de informações. Falando especificamente sobre o tema, é muito importante sim, não é de hoje, a gente precisa entender, e a gente precisa retomar o funcionamento, né? E abrir esse espaço para os estudantes da governadora. Obrigada.